Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amados a Pai do Senhor, Pai Santo, eu abençoo no nome de Jesus todos os dizimistas e ofertantes desta obra, pedindo a Tua recompensa o derramado às janelas dos céus, Suas bênçãos sem medidas, meu Deus. E abençoa todos que desejam abençoar esta obra e todos que têm votos e propósitos com a casa do Pai. É o que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Netinha. Quem é que tem que crer no milagre? Diga assim, eu. Eu que tenho que crer. Nós vamos fazer uma leitura aqui no Evangelho de João, no capítulo 7, para a gente ver um momento aqui do ministério de Jesus Cristo. João, capítulo 7. Versículo 5 E versículo 6 João 7, 5 e 6 Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5 e 6 diz Vamos pegar só essa palavra, irmãos, porque o crente vive, a palavra diz que o crente não vive povista. O que é que a palavra está dizendo? O crente não vive pelo que vê. Ele vive pelo que pode vislumbrar a sua fé. O crente vive da fé. Nesse momento aqui, Jesus Cristo estava em Belém. E seus irmãos não acreditavam nele. Mas a palavra vai dizer que ele diz Tu faz essas coisas. Quais eram as coisas? Os milagres. Então vai para Jerusalém, para que o mundo te veja. E outras palavras, como eles não acreditavam nele, aquilo que Jesus fazia incomodava eles. Eles queriam se livrar de Jesus. Porque tem gente que não gosta de ver milagre de crente, não. Tem gente que você está contando a benção e ele está se remoendo por dentro. Sabia disso? Mas quem precisa acreditar é só você. Jesus disse, meu tempo não é chegado. Agora o de vocês é todo o tempo. Quando nós estamos numa campanha como essa, ou na nossa caminhada de fé com Jesus, a gente espera o tempo de Deus. Mas quem nos escuta e não é crente como nós, não entende isso. Chega para você e diz, mas mulher, você está orando há tanto tempo por isso, não recebeu ainda? Mulher, desista. Pare com isso. Você está vendo? Isso é uma ilusão, mulher. Pare com isso. Vai aparecer sempre alguém para colocar dúvidas no seu coração. Mas é você que tem que acreditar. É você que tem que acreditar. Você tem que acreditar sem ver nenhuma possibilidade. Sabe o que é? Nenhuma. Nenhuma. Quando eu comecei a Igreja Pão da Vida, irmãos, era tanta palavra contrária. O incentivo que eu recebia é vai fechar em três meses. Esse aí não tem chamado para pastor, não. E conversa, mas... Mas só... Quem foi que ungiu ele? Pegaram uma irmãzinha da igreja aqui na porta do Magazine Luiz ali, um pastor famoso que tinha aqui, que já partiu para a glória. Chegou para ela e falou, você é lá da igreja do pastor Chico? Sou. Quem foi que ungiu o pastor Chico? Ela disse, eu acho que o senhor não conhece, não. Foi Jesus. É você que tem que acreditar. Viu? Comi farinha com ovo por almoço, não tinha dinheiro para pagar aluguel, mas eu acreditava. Eu tinha certeza que o meu chamado vinha de Deus. É você que tem que dizer, o meu Deus faz. E tem mais. Não pense que vai acontecer porque você merece, não. Pense que vai acontecer porque teu Deus é bom, é misericordioso e é poderoso para fazer. Porque se você pensar, ele vai fazer porque eu mereço, não. Nós não merecemos, não. Agora, ele vai fazer porque nos ama. Ele vai fazer porque temos fé. Ele vai fazer porque nós estamos nos pés dele, dizendo, Senhor, estou aqui para receber. A hora que se eu quiser me dar, eu quero. É desse jeito, irmãos. Na caminhada da vida do crente, existem muitos empecilhos. Tem uma história de um rei. Diz que o rei botou uma pedra bem grande na estrada. Aí todo mundo vinha, se desviava da pedra. Outro vinha pegar bicha pesada e ir embora. Aí chegou um crente lá e olhou e disse, essa pedra atrapalhando aqui o povo passar, vou tirar essa pedra daqui. Ele, com muito esforço, muita força, tirou a pedra. Quando ele tirou a pedra, ele viu lá um edito do rei, que quem retirasse aquela pedra ia ganhar um prêmio especial. Ele foi no palácio, era a riqueza para ele viver o resto da vida. Porque, na verdade, quem retira as pedras é quem ganha o prêmio. Quais são essas pedras? A pedra da incredulidade. Jesus, diante da tumba de Lázaro, ele disse, retirai a pedra. Se Jesus quisesse, ele tinha feito assim, a pedra tinha saído voando. Mas ele queria que eles entrassem com a parcela para aquele milagre. Quando ele disse, se a tua fé for do tamanho de um caroço de mostarda, ele está dizendo, me apresente alguma coisa. Que você crê? A mulher do azeite, do capítulo 4, do livro de 2ª Reis. Quando ela vai atrás do profeta Eliseu, dizendo que não tinha mais nada, que os filhos dela seriam levados, ele pergunta, o que é que tu tens? Ela diz, eu não tenho nada, a não ser uma boticha de azeite. Ele disse, pronto. Tinha boticha de azeite. Aquilo simboliza a fé. Se você perdeu tudo, mas não perdeu a fé, não perdeu, foi nada. Se tu está com a tua fé em pé, é o suficiente para Deus restituir tudo e lhe dar muito mais, em dobro. É a fé, irmãos. A fé é que faz a coisa funcionar. Para todos os crentes. E não existe a Bíblia dizendo, é para isso, para aquilo, para aquilo. Não, é para todos. Então não ache que o irmão ali merece, que a irmã ali merece. E você não merece. Não, você merece também. Você é tão filho de Deus como qualquer um de nós aqui. Nós somos filhos de Deus, escolhidos para marchar com Ele, escolhidos para sermos vitoriosos, para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Numa campanha dessa, a gente encontra testemunhos tremendo. De pessoas que já receberam essa campanha hoje, é o sexto dia. Chegou um testemunho da Suíça aí, um testemunho tremendo da Suíça. Hoje nós tivemos um testemunho da cura do câncer, que o médico disse para o homem, leve para casa para ele morrer. Quando foi, Adriano? Três câncer no estômago, a pessoa tinha. Três, não era só um, era três. Pulmão comprometido, já tinha se espalhado. Pode levar para ele morrer. Chegou um irmão aí, foi no mercado, comprou um azeite. Na hora que o pastor Chico estava orando, ela botou azeite para cima. Jesus, unge esse azeite. Levou a garrafa de azeite lá para a casa da mulher. Chegou lá e falou, mulher, está aqui o azeite. Esse não é um azeite normal, não. É um azeite ungido. Bota na comida, bota em tudo, passe nele, que Deus vai fazer. Hoje a mulher dele dando testemunho e a irmã também, dizendo, ele está curado. Voltou no médico porque estava se sentindo bem e está curado. Fé, fé, realiza essas coisas. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Ah, como eu amo esse versículo. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, não tem alegria no meu coração por ele. Deus está dizendo, crente que não tem fé, me entristece. Porque ele duvida do meu poder para fazer na vida dele. Então, numa caminhada de campanha, nós estamos numa campanha no Vale da Bênção. Na caminhada dessa campanha, tenha fé. O que Deus vai fazer? Sexta-feira próxima, com a permissão de Jesus Cristo, vamos fazer um ato profético aqui. Você sabia que muitas daquelas pessoas que colocaram carteira de trabalho aqui, Deus abriu a porta de emprego? Teve gente que Deus abriu no dia seguinte. Tem gente que já está trabalhando, já está de carteira assinada. E pelo mundo afora. Foi só que chegou. A Adriana está com um monte de testemunho lá. Nós vamos ter que fazer um programa só de testemunho para botar o povo para contar. Olha aí, a prova é viva. Começa o seu nome. Vem aqui, vem aqui. Vem, não tenha vergonha não. Vem aqui, conta aqui. Glória. Conta aqui para os irmãos. Conta para poder glorificar a Deus. Não fique nervosa não. Eu estou sem palavras. Mas é verdade. Eu vim aqui, estava em casa muito angustiada, muito angustiada. Eu dizia, amiga, vamos para a igreja? Ela dizia, vamos. A gente veio. Não foi um dia. Eu trouxe minha carteira. Eu fui chamada para um emprego. Quando eu vim à tarde para a oração, pedi para ele orar. Ele orou. Quando terminou a oração, angiu minha mão e disse, você vai. Mas esse ainda não é o seu emprego. E quando Deus te der outra oportunidade, você não se prenda naquele emprego que você está. Você deixa para lá e você dê uma oportunidade para o novo emprego. E assim foi. Hoje eu estou na minha área, que eu sou enfermeira. E estou trabalhando muito feliz com o meu trabalho. Muito feliz. O meu sentimento hoje é só de gratidão. Como é o seu nome? O Ígla? O Ídia. O Ídia. Oh, Glória. Está vendo aí, irmão? Eu nem lembrava que tinha dito isso a ela. Olha, Deus vai abrir uma porta, mas essa não é a definitiva. Por quê? Porque Deus queria abrir na área dela. A enfermagem. Mas Deus abriu aquela porta, por quê? Para poder a fé dela e ela glorificar a Deus. Depois Deus abriu a enfermagem. Agora sabe por que Deus abriu? Porque está escrito em Salmo 37,4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Aleluia! Deleitar é sentir prazer e estar na presença de Deus. E Deus concederá o que deseja o teu coração. Eita, Jesus. Irmãos, é coisa grande, não é? Nós temos testemunhos tremendos, coisas lindas, irmãos, que Deus está fazendo. Eu quero ver um crente procurar Deus para não receber. Jesus disse, pata e a porta se abrirá. Peça e recebereis. E Ele é fiel. Tudo o que pedires em meu nome, eu te darei. Deus é fiel. Quem está tomando posse dessa palavra hoje aí? Após sexta-feira, traga pra cá. Nós vamos botar em cima desse altar aqui. Vamos gir. Carteira de trabalho, exame. Tem gente com câncer na sua família? Traga o exame. O resultado, bota aqui. Bota aqui, porque Deus vai curar. O casamento está acabando. Traga a foto dele, bota aqui. Não traga da amante, não, senão Deus mata ela. Traga só dele. Bota aqui. É. Tem uma história engraçada, irmãos. Que a gente conta assim, tem gente que duvida. Aí tem uma história de uma mulher. A Adriana conhece, que a Adriana gerencia o call center. Uma mulher novinha começou a namorar com um homem. E começou a humilhar a esposa dele. Hoje teve um testemunho assim, você vê, Adriana? Começou a humilhar a esposa dele. E a esposa dele, crente. Ela humilhando, humilhando, humilhando. Aí a menina disse, não, eu não me preocupo com você. A classe, com as suas humilhações, não. Me preocupo com você. Com o que Deus vai fazer com você, minha filha. Você está aí, você está mexendo comigo. Eu sou filha de Deus. Entendeu? Você toma meu marido e ainda vem me humilhar. Você vai ver o que Deus vai fazer. Ela ria, dava gargalhada. Postava em direto no Face, nas redes sociais. Quando é um dia, o marido dela chegou em casa de Malicuia. Irmãos, pode acreditar. Deus colocou uma catinga nessa mulher que não tinha Uber, não tinha táxi que quisesse ela dentro do carro. Ela chegava numa parada de ônibus e manchava a fila. E a salva foi que a irmãzinha disse pra mim, até hoje ela tá assim. Tá licenciada do emprego dela. Ela já me pediu pra desmanchar o feitiço. E eu disse, não fiz feitiço contra você, não. Eu só orei pra Deus tirar você do meu caminho. Pra Deus fazer você devolver meu marido. Outro dia uma irmã contou uma história pra mim. Eu disse, olha, Deus tá me falando aqui. Igual Deus falou com a irmã, o Iti ali. Deus tá me dizendo aqui que prepare porque o homem vai voltar. E você que vai buscar as coisas dele. Não deu outro, o homem voltou. E disse, agora vamos lá na casa da mulher buscar minhas coisas. Porque ela foi buscar. Quando chegou lá, a mulher jogou a sacola dele no meio da calçada. Toma, leva esse traste, só serve pra você mesmo. Ela olhou assim dentro, já tinha outro sentado no sofá. Eu se fosse ela, eu tinha entrado no carro, eu tinha feito... Hummm... Barulho do boi, você tá no chifre. A mulher tá com a outra aí. Porque Deus tira do meio do caminho do crente quem estiver atrapalhando. O projeto de Deus na tua vida, ninguém vai impedir que se realize. Não tem quem impeça, meu irmão. O que Deus tem pra você é pra você. Ninguém toma, não. Se tomar, vai ter que devolver. Porque o nosso Deus é Deus de restituição. Vamos ficar em pé pra gente orar. Agradecer a Deus. Aleluia. Vem, amorzinho, pra cá. Glória a Jesus. Vamos lá. Pai Santo, Deus amado. Senhor, nós louvamos o teu nome e agradecemos. Porque o Senhor nos trouxe até aqui para glorificar o teu nome, Senhor. Para ouvir a tua voz. Para ouvir a tua voz. Pai, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco nesta campanha. Enche-os do teu poder, Deus. Senhor, atende as orações. Senhor, atende as orações. Realiza neste vale a bênção na vida de cada um e de cada uma. Nós pedimos, Pai, porque sabemos que o Senhor tem prazer em abençoar o teu povo. Então, enche a todos do teu Santo Espírito. Faz prosperar os caminhos. Multiplica na vida dos teus filhos, Deus. Senhor, aumenta as rendas. Paga as contas. Senhor, quita os boletos. Cura as enfermidades. Restaura os casamentos. Liberta os filhos e a família. Porque tudo, Deus, é para a glória do teu Santo Nome. Amém. Somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Queridos, que a graça de Deus, o amor e o poder de Jesus Cristo e as maravilhas do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos nós, hoje e sempre. A igreja diz amém. Palmas para Jesus, o Rei da Glória. Deus abençoe até amanhã. Não esqueça o ato profético, sexta-feira. Amados do Youtube, Deus abençoe vocês. Pão da vida à distância, Deus abençoe. Amados do Youtube, Deus abençoe vocês. 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 Obrigado.